O vídeo vai começar um pouco atrasado, eu demorei para começar a filmagem, então o que aconteceu até o momento do início do vídeo? A gente caiu nas costas, destruiu 3 tentáculos, rodou ele para a direita, os amogameshos foram e a gente voltou para o meio. Como cada amogamesho joga um debuff e esse debuff depois se transforma em redução de dano, a gente espera um pouquinho para rodar a primeira vez, só para os 3 que vão voar castarem o debuff primeiro, então vocês façam isso. Aqui a gente batendo já no amogamesho, repara que a gente já faz um precast, tem eu e o Prist no tentáculo, quando ele for castar o gripe para pegar alguém, a gente já vai pegar e bater nele rápido, tem que tirar isso rápido antes de 3 segundos e depois volta para o amogamesho. Vamos tentar sincronizar o tempo do amogamesho com 2 gripes do tentáculo, a gente já tirou um ali, agora a gente está tirando o segundo e ao mesmo tempo o amogamesho já está passando para pegar 9 stacks, aí a gente vai soltar o cara a segunda vez e vai ter exatamente o tempo que a carapaça vai subir para a gente bater no tendão, então tentem sincronizar exatamente assim. O tendão subiu, hora do burst, primeiro o burst é bem tranquilo, matando ele agora a gente vai destruir o tentáculo que estava lá, que a gente tirou o segundo gripe dele para o próximo amogamesho vir e continua normal até levantar de novo. Falando aqui um pouco do debuff do amogamesho, ele tem que ser desesperado rápido, senão causa o wipe e quando ele virar o buff bom de terra, o healer pode tentar uns 3 spells para tentar jogar ele no tanque, o ideal é cada tanque ter 2 stacks, isso reduziria 40% o dano que o tanque toma. Depois distribui para quem é cloth e para healer, que pode ser que é agri e o cloth toma mais dano. A explosão das bolinhas dá dano físico, então o plate toma menos dano que o cloth, isso aí vocês podem balancear. Aqui o próximo gripe preparado para o pre-catch, o amogamesho já está quase 50% de HP, que é a oposição certinha. A gente vai soltar o cara e vai continuar batendo no amogamesho. Agora é a hora do segundo gripe, o amogamesho já está passando e o gripe está acontecendo ao mesmo tempo. Então esse é o time certinho que vocês tem que ter para poder fazer o tendão da melhor forma possível. Agora a gente vai arrancar a carapaça. Aqui vamos falar então um pouco da virada, como ela vai acontecer. A gente fez um movimento para tentar limpar as gosminhas ali. Vocês podem melhorar esse movimento, não foi uma coisa muito bem feita, mas foi o suficiente. Assim que a carapaça levanta, mais dois tendões aparecem, você vai destruir o do fundo, vai destruir o da frente ali da direita no nosso caso. As gosminhas ali já morreram, algumas perto de onde você roda, passa o amogamesho em cima dela e roda o boy. Isso vai fazer com que eles levem as gosminhas e elas não voltem para a luta. Então podem tentar melhorar isso, quanto mais levar melhor, fica de cada grupo. Repara que voando um levou sete, o outro levou um, são menos oito gosminhas na luta. A gente entra na segunda fase com pouca gosminha ainda, bem tranquilo, e faz exatamente igual a primeira. Repara no posicionamento do tanque, que a gente vai pôr muito nisso. Mantém sempre um tanque parado, perto do outro, parado, não tem que se mexer. O healer vai para o tanque que está com o amogamesho, acostuma a fazer isso, e não se mexe. Aqui é ficar ali de boa, quando o amogamesho chegar nos 10% de HP, já vão ter nove gosminhas mortas ali, vocês vão estar tranquilos com isso, e faz exatamente igual a primeira fase. A primeira passada vai ter os dois grips, a segunda passada os dois grips, e a gente repete tudo. Legenda Adriana Zanotto Aqui você pode ver como é que o tempo é importante. O pist demorou para me ajudar a tirar o cara do grip, e nessa daí, o cara morreu, bem na hora que ia levantar o tendão. Então assim, isso aí dá para você ver como é que é sensível esse momento, que é o dano do amogamesho explodindo, mais o dano do tendão. Então tem que ser, o time é esse. O segredo da segunda fase é o posicionamento certinho, e o ajuste na hora do grip. A gente chegou atrasado na carapaça ali, ainda vai fazer normal, e repara que a segunda amalgamation vai ser no mesmo esquema do primeiro, não vai ter problema nenhum. Existe uma dúvida durante a segunda fase, que é o que fazer com as gosminhas, né? Se você não mata nenhuma, o tanque infarta, se você mata muito, o healer infarta. Então vocês vão ter que balancear de acordo com o grupo de vocês. Nessa try, foi a try que a gente matou a primeira vez, e a gente fez durante a segunda fase, matando todas elas devagar. Na segunda vez que o amalgamation for explodir, o segundo amalgamation na verdade é da segunda fase, você pode reparar ali no canto que gosminha está morrendo o tempo inteiro. Foi uma maneira que a gente encontrou de fazer da melhor forma possível e entrar na terceira fase com menos gosminha. Vai também de cada grupo. Obrigado. Obrigado. Aqui no início da segunda virada, mais um aoé leve ali para tentar matar alguma coisa, ver se consegue fazer o amalgamation levar. Aqui um amalgamation levou oito gosminhas, então também na nossa try foi considerado bom. E a gente entra na terceira fase já com bastante ad. Repara que a rodada é do mesmo jeito, o spirit link é a melhor spell do jogo para essa rodada, porque ela ignora o debuff de absorver dano, de absorver heal. Então na hora da virada, ela mantém todo mundo com a mesma HP independente do cara estar absorvendo heal ou não. Então guarda sempre o spirit link para isso. Quem não tem xamã tem que queimar e tirar esses escudos aí o mais rápido possível. No início da terceira fase ainda é possível o tanque das gosminhas segurar parado elas um pouco. É importante até tentar fazer isso, porque você vai precisar de nove delas para o amalgamation passar e levantar a carapaça. Tenta segurar um pouco antes de começar o kite das gosminhas no segundo amalgamation. Tem uma coisa que vocês não podem tirar de exemplo nesse vídeo, é que está vendo como é que o amalgamation pegou nove longe da carapaça? Isso tudo que aconteceu aqui no meio tinha que estar acontecendo perto da carapaça, ia facilitar muito a vida da gente ali. A gente estava ali no meio porque estava desorganizado, mas o ideal é você estar no cantinho. Mas o tendão foi igual, os nove stacks foi igual, o time foi igual, tudo igual da primeira fase. A quantidade de gosminha só que é o diferencial. O tanque das gosminhas você já vai começar a ver correndo de um lado e para o outro com elas, repara nisso, o priste puxa ele para ajudar também. Então esse kite é o importante. Aí com esse kite você não tem como organizar nove gosminhas num lugar bom para o amalgamation pegar. O que a gente fez aqui? A gente foi fazendo o tanque do amalgamation agrar alguma coisa, é muita gosminha. Então ele já foi agrando e conforme estava ali no amalgamation a gente começou a destruir elas conforme o amalgamation descia de HP. Então repara que ele já vai começando a pegar stack antes mesmo de chegar a 10% por causa disso. É nessa maneira que você vai juntar as nove gosminhas do segundo amalgamation da terceira fase. O que você vai juntar as nove gosminhas? O que você vai juntar as nove gosminhas? E aí E aí E aí E aí E aí